Este pedaço que ele não faz, porque ele não muda muito Esse é F aí, isso, é esse daí, dois, três, go Isso, aí você faz esse mesmo F, mas com um A Esse mesmo F, com esse aqui Isso, aí faz o C C e G Aí então você também pode, esse daí, tá bom? Vamos só estender assim ali de baixo Faz um bom mequinho, um, dois, três, go Mas não precisa andar, se não pode guardar Quem não sabe subirá Eu posso ensinar Veste a ver B, 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 action